Oi pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo começando aqui pra vocês, mais um vídeo diferente, um vídeo novo, diferente do que a gente vem postando aqui, não é de dica, não é de sugestão. Hoje vai ser um vídeo, eu acredito que vai ser um tanto engraçado, porque uma escrita, Gisele Santos, sugeriu na verdade pra gente fazer um vídeo chamado Beija, Casa ou Dispensa, com personagens de filmes e com celebridades, baseado nisso. A gente vai fazer dois vídeos sobre isso e, por que não, a gente conversou, a gente decidiu nessa semana de quarentena, nesse tempo de quarentena, fazer algo um pouco mais leve aqui no canal, a gente sempre vai estar fazendo as indicações, a gente não vai parar de fazer as indicações, porque eu sei que vocês adoram, mas eu sei também que tem um pessoal e uma parte de vocês que fica sempre pedindo, faz algo diferente, faz algo mais interativo pra gente. E é isso, a gente vai tentar tornar isso aqui o mais leve, mais divertido possível pra vocês, pra gente se divertir um pouquinho daqui, vocês se divertirem um pouquinho daí, e é isso. Vamos fazer um vídeo legal, um vídeo interessante, a dona escolheu as pessoas, ela não me mostrou, passou o dia todo de me fazendo mistério, e ela vai falar aqui, e eu vou dizer sim, eu casaria, beijaria, ou eu despensaria, vamos ver se vocês concordam ou discordam de mim. Bora lá, mas é claro, antes de começar o vídeo, eu tenho certeza que já tá decorado na cabeça de vocês, a gente vai fazer o que? Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, você que já é inscrito, também já vai deixando aquele joinha, todo mundo já vai deixando aquele joinha pra fortalecer o canal, pro YouTube recomendar muito esse vídeo, pra mais pessoas chegarem aqui, e é isso, bora pra nossa abertura, que eu sei que vocês amam, e na volta a gente começa esse vídeo, porque eu também tô ansiosa. Pessoal, a Rê acaba de me corrigir aqui, eu disse que são personagens de filmes e celebridades. Ela disse que não são só personagens de filmes, que é de filmes, de webs, de séries, e a maioria que já foi citado aqui no canal, então com certeza vocês vão conhecer, tá? E vai funcionar da seguinte forma, nossa brincadeira aqui, ela vai citar três nomes, e eu vou dizer desses nomes, quem eu beijaria, quem eu casaria, e quem eu dispensaria. Já vai comentando aqui embaixo, se você concorda, se você discorda de quem dessas pessoas, se você beijaria, casaria, ou dispensaria, beleza? Eu tô pronta, pronta, Rê? Pronta. Vocês estão prontos aí? Vambora. Da série D100, Clark, Octavia, e Lexa, quem você dispensaria, beijaria, ou casaria? Começou fácil. Quem eu beijaria, em primeiro lugar, eu beijaria a Lexa, eu casaria com a Clark, e eu dispensaria, ó, Octavia. Facinho. Facinho, essa foi minha. Eleonora, da novela Senhora do Destino. Marina ou Clara, da novela Em Família? Eleonora, Marina e Clara. Faço também, pra mim, pra mim, pra mim. Já vai opinando aí, vê se vocês discordam. Eu, Marina, é, eu beijaria a Marina, eu casaria com a Clara, e eu dispensaria a Eleonora. Apesar de ser um personagem que eu gostei muito, mas aí na comparação das três, eu dispensaria a Eleonora. Da novela Amor e Revolução, Marcela, Marina e Maura, da novela Segundo, O Sol. Eu beijaria a Marcela, eu casaria com a Marina, e eu dispensaria muito a Maura. Dispensaria muito, porque, assim, eu amo a Nanda Costa, mas, cara, aquele personagem, pra mim, nada a ver. Nada a ver, não foi um personagem muito legal, então eu dispensaria demais a Nanda Costa. Perdão, a Nanda Costa, não, gente, a Nanda Costa, não. A Maura. A Maura. A Maura. A Nanda Costa, não. Pode ir em frente aí. Paris, Rebeca, do filme Perfect End, e Rachel, do filme Imagine Eu e Você. Eu já digo que eu casaria. Eu casaria com a Rachel, muito fofinha. Eu beijaria a... Ai, meu Deus. Paris ou Rebeca? Ai, meu Deus. Eu beijaria... Ai, você vai me fazer apanhar, né? Eu beijaria... Rebeca? E dispensaria Paris, pras escritas que... Eu dispensaria Paris pra vocês. Eu deixaria lá pra vocês. Tá vendo como eu sou legal? Vou deixar ela pra vocês. Da série The L World. Tina, Shane e Betty Potter. Eu beijaria a Betty. Eu casaria com a Tina. Casaria mil vezes com a Tina. E eu dispensaria a Tina, porque a Tina é perigosa demais e ela me dá muito trabalho na vida, então... Não, a Tina. Aqui não. A verdade que eu adoro a Tina. Alison de The L World. A Alice. Da série Tina. Tina e Gabriele. Eu beijaria... A Tina. Eu beijaria a Tina. Eu... Casaria com a Alice. Eu já adorava a Alice, mas nesse... The L World Generation, que é a Alice, subiu muito mais do meu conceito ainda. Eu não olhava a Alice com outros olhos, mas depois dessa geração. Alice. E eu dispensaria a Gabriele, porque eu não vejo a Gabriele assim como alguém que eu... Teria alguma coisa, então... Eu dispensaria a Gabriele. Nada contra a Gabriele. Pode ir. Do filme... Helena Andoni. Helena. Peyton. E Dallas, do filme Bello Hair Moulter. Eu beijaria a Peyton. Eu casaria com a Helena. E eu dispensaria a Dallas. Porque apesar dela ser muito sexy, é outra que me daria muito trabalho na vida. Então, não. É isso. Pfe. Alex, da série D. Orangênito News Black. E Carmen, de The L World. Alex, Piper e Carmen. Carmen, de The L World. Eu beijaria a Alex. Eu casaria com a Carmen. Pra compensar o que a Xene fez com ela. Porque a Xene largou ela a nota. E eu dispensaria a Piper. Da série Preto Little Liars. Alison de Lawrence. Shai Mitchell. E Ashley Benson. Mas no caso a Shai Mitchell ou a Emily Fields? A Emily Fields. No caso dos personagens, né? A Emily Fields. Isso, os personagens das três. A Alison de Lawrence. A Hannah. A Emily Fields e a Hannah. Ah. Foi a nota da errada. Casaria com a Emily. Eu beijaria a Alison. E com muita dor no coração, dispensaria a Hannah. Nossa. A Hannah daria uma boa amiga. Uma boa amiga. Ainda da série. Jenna. Aria. E Spencer. Eu dispensaria a Jenna. Com certeza eu dispensaria a Jenna. A... A... A série que não ouve. É... Eu... Aria e quem? Spencer. Ah. Eu beijaria a... Aria e o casaria com a Spencer. Da série Grace Anatomy. Doutora Arizona. Doutora Edson. E doutora Kelly. Eu... Eu... Casaria com a Kaylee. Eu... Beijaria a... A... Edson. E eu dispensaria a Arizona. Da série Winona Hardplay. Waverly. Uhum. Nicole. E da série Gris. Santana Lopes. Quase. Eu... Repete pra mim, por favor. Da série Gris. Santana Lopes. Uhum. Do Winona Weyper. Waverly. E Nicole. Eu... Beijaria a Nicole. Eu... Casaria com a Santana. E... Dispensaria... A... Terceira opção. Waverly. Waverly. Esqueci. Da série Lost Girl. Bull. Doutora Lauren. E Diva Pyro Diaries. Helena Gilbert. Eu... Eu... É complicado. Peraí cá. Peraí cá. Eu... Tá difícil, né? Eu... Eu... Eu beijaria a Bu. Eu casaria com a Helena. E eu dispensaria a Doc. Da série... Por falta de opção. Da série... Red. Liz. Mel. E da melhor amiga da noiva. É a Fernanda... É a Fernanda. A Juliana é a outra. É isso. Normal. A gente confunde. São muitos personagens pra gente gravar. Então vamos lá. Eu... Beijaria... Eu... A... A Liz. Eu sempre disse pra vocês que... A Liz é um ícone pra mim. Eu... Casaria com a Mel. E... Por falta de opção. Dispensaria a Fernanda. As atrizes... Da novela... Atrizes? É. Tá. Vamos lá. Glazia de Castro... Ria Ramos... E a Nathalie Smith... Que fez a Juliana. Na série A Melhor Amiga da Noiva. A Glazia de Castro... Que fez o papel. A Glazia foi a... Alterna. Isso. E a Ria Ramos... A Jade. Jade. Então qual dessa? Jade, Alteia... Mas peraí. Ou Juliana. Calma aí. São os personagens ou... Não. Os personagens. Jade. Não. Mas peraí. A gente tá falando dos personagens ou das atrizes. Porque... Muda. Minha opinião muda. Então vamos das duas. Dos personagens. Jade, Alteia ou Juliana da Melhor Amiga da Noiva. Dos personagens eu casaria com a... Eu casaria com a Alteia. Eu casaria com a Alteia. Eu beijaria a... Jade. E de novo, com muita dor no coração. Pela falta de opção de de repente uma amante. Eu dispensaria a Juliana. E as atrizes? As atrizes... As atrizes... Glázia de Castro, Ria Ramos e Nathalie Smith. Eu... 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 Casaria com a Ria Ramos. Eu beijaria a Nathalie. E... Sofrando demais. Eu dispensaria a Glázia. Tá bom. Da série... Só que aí não faz parte. Você trapaceou. Agora eram os personagens. Eram os personagens. Mas é pra te complicar mesmo. Ah, tá. Te comprometer. Tá certo. Da série Way to Earth. Frank Dolly. Bea Smith. E Libby. Que é a psicóloga. Uhum. Eu casaria com a... Libby? Libby é o nome dela? É, a psicóloga. Eu lembrava de outro nome. Ela. Com a psicóloga. Eu... Beijaria a Frank. E eu dispensaria a Bea. Da websérie. Septo. A Jéssica. A Lua. E da web mangenta. A Nina. Tá bom. Vamos lá. Eu casaria com a Jéssica. Que é um personagem muito fofo. Assim. Muito fofo. Muito fofo. Estamos falando dos personagens, certo? Eu casaria com a Jéssica. Beijaria a Lua. E eu dispensaria a Nina. Ok. Terminou? Sobreviver. Aí vai ter uma segunda parte. É isso? De celebridades. Após esse vídeo. Então a gente vai postar uma segunda parte. Exatamente. Embora você já tenha me trapaceado. Uhum. Beleza. Então é isso, gente. Como vocês viram, eu fui trapaceada nesse vídeo. Mas esses são os personagens que eu beijaria. Eu pensei que ia ser mais difícil. Eu não vou mentir não. Você pegou leve. Só me trapaceou um pouquinho. Então. Que eu beijaria. Que eu casaria. Que eu dispensaria. Por falta de opção melhor. E é isso. Comenta aqui embaixo. Se você beijaria. Casaria. Dispersaria. As mesmas pessoas que eu. Ou se você mudaria. Assiste o vídeo com calma. E vai respondendo aqui embaixo. Coloca as opções. Responde todas as perguntas. Como você faria. Qual seria a sua escolha. Tá? E fica aí atento. Que logo logo vai ser a segunda parte. A vizinha tossiu, gente. Normal. Logo logo vai ser a segunda parte. E com celebridade na rede. Isso. Com celebridades. E é isso. Aguarda aí. Que logo logo vai sair. Comenta aqui embaixo. Comenta. Deixa o like. A gente volta logo logo. Até o próximo vídeo. Com a vizinha tossiu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto